Alô, 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 olha aí ó, final de tarde aqui na Santa Maria Uma chuvinha aí que... passou uma chuvinha por aqui já, mas foi pouca, viu? E aqui, Rom, tá aqui dando a comida pros porcos O Arthur tá ali O Danilo tá cortando um capim ali, ó Pra terminar ali o plantio de capim ali em cima Faltou lá umas quatro carreiras ali Umas duzentas covas de capim mais ou menos, por aí Olha como é que o tempo tá bonito aí, ó O tempo tá bonito Truvão pra todo lado Umas duzentas covas de capim ali E aí Tchau, tchau.